Música Fala pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós estamos aqui na pousada Riacho Verde Então a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essa pousada incrível Para que você que queira vir para Monte Alegre Possa curtir e desfrutar dos melhores momentos Música Aí pessoal, a gente sai do lado, acabou de passar pela entrada E olha que bacana aqui Aqui a gente tem uma quadra de tênis E olha essa área verde que tem aqui Vocês vão ver muito isso hoje aqui Nessa pousada Fácil acesso, logo na chegada da cidade E muita natureza Aqui na parte de baixo A gente tem aqui Salão de jogos Olha que legal, que espaço gostoso Mesa de bilhar Tudo muito organizado Tudo limpinho E aqui uma quadra poliesportiva Ó, dá para jogar um basquete Futebol E aqui do lado, pessoal Tem, ó Só para vocês façam acesso A estrada já é ali Aqui você tem outra parte As crianças, os brinquedos Casinha Olha que legal Bem gostoso, né E agora Olha que bonito que está Tudo florido Manacá da Serra E agora, pessoal Eu vou mostrar um pouquinho para vocês A parte de cima ali A parte do chalé São 33 chalés Muito bem aconchegantes Muito gostoso Eu vou começar pelo lado de cá E vou mostrar para vocês ali Dois chalés Para que você possa vir para cá Conhecer um pouquinho mais A pousada em Riacho Verde Conhecer Monte Alegre do Sul E se conectar com essas maravilhas Da natureza Então já Se você chegou aqui agora E ainda não conhece Não é inscrito no canal Já se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha Para quem vai vir com você Aqui para Monte Alegre Desfrutar dos melhores momentos Aí, pessoal Aqui a gente tem a recepção Tem um lado de baixo Tem mais chalés Sai no rio lá também E aqui eu vou mostrar para vocês Outros chalés Na parte de cima Aqui tem um salão Onde nós já fizemos um evento Aqui uma vez Aqui, pessoal A parte do refeitório Tá? Tem café da manhã Incluso na pousada E aqui é a parte Que eu curto também Aqui a gente tem um pouquinho Da história da pousada Algumas pessoas Que já passaram por aqui O cantor Daniel Que legal Muito gostoso, né? Aqui tem um salão Pessoal, vim Sala de TV aqui Aqui do lado de baixo Tem uma vista incrível também Viu, pessoal? E agora eu vou mostrar Para vocês ali Um chalé E olha que caminho gostoso Vocês não viram nada ainda A gente espera aí Que vocês vão curtir Um pouquinho mais, ó Logo no comecinho aqui A gente já tem um chalé Tem outros ali do outro lado Que eu vou mostrar para vocês também Olha que demais, gente Aí você olha para cá Você consegue ter uma vista ampla De outros bairros de Monte Alegre Né? E toda essa área verde, gente Que é maravilhoso Olha que chalé amplo Show de bola, né? Banheiro grande Olha nós ali, ó E eu vou mostrar Olha a lareira, pessoal Vou mostrar para vocês aqui Um outro chalé Bem bacana também Olha que charmoso, gente Eu particularmente gostei mais desse Por conta de ser um pouquinho mais rústico Olha que legal Imagina, você vem Senta aqui Cadeirinha Não sei se vocês conseguem escutar aí, ó No vídeo Mas tem um rio que passa aqui embaixo Provavelmente, se eu não vou me enganar O rio Camanducaia Que passa por aqui E você consegue ter todo esse silêncio Essa contemplação com a natureza Que é extremamente importante Quando você pensa em viajar Pensa em sair de casa Para relaxar Para descansar E para curtir os momentos em família, né? Então você precisa vir conhecer A pousada Riacho Verde Olha que gostoso, gente Eu achei muito grande Olha que legal Super aconchegante De madeira Esse é o chalé família É um banheiro amplo Olha que banheiro grande, gente Show de bola, né? E um quarto bem amplo também Olha que bonito Eu achei sensacional Deu um destaque Esses quadros aqui de pimenta, né? Olha que bonito O que é bacana, pessoal Esse ventilador aqui, ó É uma fábrica É produzido aqui em Monte Alegre do Sul mesmo Ó, que legal É o lustre E também o ventilador ali E agora Nós vamos fazer um tour aqui em cima Mostrar um pouquinho pra vocês O que vocês vão encontrar Vindo pra pousada Riacho Verde Muito bem localizado aí, pessoal Chalés Todos eles aí privativos Você tem seu espaço E como eu falei pra vocês Desde o começo do vídeo, ó Todo em volta é da natureza O único som Não vou nem falar barulho, hein? Porque a natureza não tem barulho É o som É da natureza Benvenuti Seja bem-vindo Aqui, pessoal Eu nem vou muito lá Aqui a gente vai cortar No meio dos chalés E vai sair lá Do lado de baixo Onde nós entramos Mas é maravilhoso, não é? Comenta aqui pra mim Quem ficou até aqui no vídeo Quem gostou E vai querer vir Conhecer um pouquinho mais Dessa pousada Aqui em Monte Alegre do Sul Ó Aqui a gente tem uma área, pessoal Que é uma das partes mais bonitas Aqui da pousada A gente desce E tem esse deck Incrível Com toda A vista de baixo As piscinas, né? Tem essa piscina maior aqui A outra piscina do lado E na parte de trás Que eu vou mostrar pra vocês Tem mais Acho que uma ou duas piscinas Vou mostrar lá pra vocês Olha que show de bola Quer ficar na piscina Tá com calor Vai na piscina Enquanto fica lendo um livro ali Na espreguiçadeira Debaixo do guarda-sol Maravilhoso, né? Olha que vista Pras montanhas De Monte Alegre E eu quero que vocês comentem aí pra mim O que tá curtindo ou não O que você tá gostando Querem ver mais lugares assim Eu vou sempre trazer pra vocês Lugares de Monte Alegre O que você fazer Histórias, lógico, né? Que isso a gente não pode deixar passar Sala de massagem E olha isso Esse morro aqui de trás Incrível E aqui, pessoal Apesar do calor que tá fazendo Monte Alegre do Sul É uma cidade onde já tem Uma temperatura um pouco mais amena Na parte da manhã E na parte da noite A temperatura baixa um pouco Fica um clima bem gostoso Durante o dia, lógico O sol esquenta Fica mais quente Mas Menos pior Que nas outras cidades Aqui a gente já consegue Aqui a piscina Então eu vou mostrar aqui pra vocês Rapidinho Tudo que vocês podem encontrar Aqui na pousada Riacho Verde Mas principalmente Que é um dos focos nossos Muita conexão com a natureza Pra você de fato Relaxar e se conectar Ó Ali tem outra parte de baixo Que eu vou mostrar pra vocês Aqui vocês não vão escutar tanto Mas ali vocês vão escutar um pouquinho melhor O som da natureza Aí ó Recepção, restaurante, sauna Então aqui pessoal Tem as duas piscinas Que eu falei pra vocês Os guarda-sóis Aqui Tem outro acesso Mas é mais pra manutenção E olha essa parte de baixo Sensacional Vai até ali no rio Eu vou Descer um pedaço ali Pra mostrar pra vocês Foi até bom que parou um pouco o vento Aventando bastante hoje A gente consegue gravar melhor aqui Aqui é um outro ambiente pessoal Isso daqui a noite Fica sensacional Essas luzes acesas aqui Área de churrasqueira Olha que legal E aqui tem um barzinho Que o pessoal usa também Ali o pessoal tá trabalhando Ali ó Ó Mais duas piscinas lá de cá Ó Esse horário Nós estamos gravando por volta Às duas e meia da tarde Esse horário já fica gostoso Pra você fazer aqui ó Os guarda-sóis aqui também Lá de baixo Olha que bonito E aí eu vou mostrar pra vocês A parte de baixo ali Ó o rio lá Se é a natureza que você quer Se hospedar um lugar Com bastante conexão com a natureza A maioria dos lugares Que você vai encontrar aqui Em Monte Alegre Vai ter muita natureza Porque essa É uma abundância Positiva Que nós temos aqui Olha isso Só acompanha Esse pedaço do vídeo Ó Aqui o Marinha Pra você sentar nos bancos Olha essas luminárias aqui Gente Que show de bola Eu gosto dessas partes rústicas Nossa senhora Ó a parte do rio Rio passa aqui do lado Ó ali Acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês Ó Aqui tem uma Quer jogar um basquete Brincar um pouco aqui Tem uma cesta aqui na parte De baixo também Show de bola né Então aqui a gente vai fazer Um outro caminho aqui Ó Se você quer vir aqui Meditar um pouco Ficar aí Conectado Olha que show de bola Senta aqui no banquinho Fica de boa E olha ali que legal Não tem as cachoeiras Mas tem a queda de água Ali ó Imagina Senta aqui Chegou Estressado Veio da cidade grande Ah Quer relaxar Senta aqui um pouco Até a noite Dá pra vir aqui né pessoal Tem iluminação Tudo E você ficar escutando Esse Esse som Barulhinho da natureza É maravilhoso né E basicamente É isso pessoal Como eu falei pra vocês aí São 33 chalés Tem café da manhã Incluso O café da manhã Daqui é maravilhoso Tem muitas coisas boas A mãe da Eliana Faz muitas coisas ali Ela ainda gosta de cozinhar Ela tá ali na cozinha Ativamente Fazendo bastante coisa Nós participamos De um evento aqui uma vez E o café da manhã É assim Incrível Sabe Então eu espero Que vocês tenham gostado Gostou da pausada Deixa seu comentário Aqui embaixo pra mim Que eu quero saber O que vocês estão achando Dos conteúdos Eu venho trazendo De tudo um pouco Aqui de Monte Alegre Pra que vocês Se conectem cada vez mais O dia a dia no sítio É uma prioridade também Então assim Tem muita coisa Muito conteúdo bacana Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Comenta aqui pra baixo Comenta aqui embaixo Pra mim O que você achou Desse vídeo E dessa pousada Vem pra cá Venha conhecer A pousada Riacho Verde Se você quer conhecer um pouquinho mais Eu vou deixar a rede social deles Aqui no link Aqui abaixo do vídeo É só vir pra cá E acompanhar um pouquinho mais Pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo bem gostoso Bem leve Dinâmico Pra você conhecer um pouquinho mais Isso daí é só um chamariz Pra você vir pra Monte Alegre do Sul E conhecer as suas belezas Fechado? Eu vou ficando por aqui Quem quer acompanhar um pouquinho mais Da Meraking E das nossas redes sociais É só clicar no link aqui abaixo também Vai lá pra nossa página Nós enviamos nossos produtos Pro Brasil inteiro Fechado? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo E lembre-se sempre Não desista Alguém pode estar se inspirando em você